Apesar da derrota de virada para o Atlético Goianiense, o Colorado segue tendo chances de vaga na Libertadores e encara o Bragantino na próxima rodada sem o seu principal jogador. No Grêmio, resultados paralelos ajudaram o Tricolor, que segue vivo na luta contra o rebaixamento. Vai precisar de uma vitória e duas derrotas para seguir na elite do campeonato. Fala pessoal, chegando aqui com o Últimas da Dupla nesta terça-feira. Muito assunto para a gente tratar, muito prazer para quem ainda não me conhece. Steph Schborn e de segunda a sexta-feira eu trago aqui no canal do esporte as principais notícias do dia em Grêmio e também no Internacional. A gente começa direto e reto para tratar do Colorado, que entrou ontem à noite em campo, saiu vencendo a partida, mas acabou levando a virada e aí se complicando um pouquinho mais na luta para conseguir uma vaga a Libertadores do ano que vem, uma vaga na fase preliminar, já que as vagas diretas não tem mais como. Depois da partida, Diego Aguirre falou na entrevista coletiva e tratou de um assunto muito importante que a gente vem falando aqui há um tempo que a possibilidade dele sair do Internacional, tanto para assumir o comando da Seleção Uruguaia, quanto por uma decisão interna da direção do Colorado. Abre aspas para o Diego Aguirre, ele disse Não é o momento para falar do futuro, teremos tempo e veremos o que acontece. Futebol é dinâmico e precisamos estar tranquilos para fazer o nosso melhor trabalho até o final. É o discurso de Diego Aguirre que não vai tocar nesse assunto, a gente já imaginava que ele não tocaria nesse assunto, antes do término do Campeonato Brasileiro. Além dos 20 mil torcedores que estiveram presentes no Beira-Rio, esteve presente também da Alessandro nos camarotes do Estádio Colorado, ele foi assistir a partida, ele que tem contrato até o final desse ano com o Nacional do Uruguai e tem muita vontade, diz isso o tempo todo, de voltar ao Internacional. A gente traz aqui já faz algum tempo, tanto no Últimas da Dupla quanto na programação da Bandeirantes, o interesse tanto dele quanto do Internacional de fazer esse casamento novamente. Primeiro, ele assumiria novamente seu lugar de jogador para jogar o gauchão e assim encerrar sua carreira como atleta para depois assumir um cargo mais de gestão dentro do Internacional. A última partida do Campeonato é nesta quinta-feira, 9h30 da noite. O Inter encara o Bragantino, precisa de uma vitória, precisa secar os adversários para conseguir tentar a vaguinha na Libertadores. Lembrando que para essa partida contra o Bragantino, o Inter vai sem o Tyson, ele que tomou o terceiro cartão amarelo, portanto cumpri suspensão, não entra mais em campo esse ano com a camisa do Inter. Ele inclusive fez um discurso bem duro na saída de campo ontem depois do jogo, falou que precisa de mudanças tanto dos jogadores quanto da direção, quanto de todo mundo lá dentro do Beira-Rio, precisa de mudanças se o Inter quiser conquistar algum título ano que vem. Agora trocamos de lado para falar do Tricolor, que não entrou ontem à noite em campo, mas teve os resultados da rodada ajudando e muito a mantê-lo vivo no Campeonato Brasileiro. O Juventude perdeu para o São Paulo por 3x1, portanto o Grêmio não acabou rebaixado ontem à noite. E agora precisa de alguns resultados para permanecer na Série A. Precisa, claro, vencer o Atlético Mineiro na quinta-feira, 9h30 da noite, todos os jogos da última rodada são no mesmo horário. E precisa também que o Bahia perca a sua partida e que o Juventude também perca a sua partida. Nenhum dos dois pode pontuar e aí o Grêmio segue na Série A do Campeonato Brasileiro. Para quinta-feira, o Grêmio não terá o Kahneman e o Jeromel, eles estão suspensos, mas terá na sua dupla de zaga Juan e Rodrigues. Na frente, Douglas Costa retorna, cumpriu suspensão contra o Corinthians. Pensando no planejamento para o ano que vem, o Grêmio já começa a pensar, independente de ficar na Série A ou na Série B, a tendência é que Wagner Mancini não fique no comando técnico da equipe. Alguns nomes são ventilados, o nome principal mais falado de todos, tanto nos bastidores internos do Grêmio, quanto também pelo torcedor gremista, é o de Roger Machado. O Denis Abrão até tentou trazer ele no final do campeonato, ele não quis assumir, disse que tinha assuntos pendentes para resolver. Então, o Grêmio vai, provavelmente, vai atrás dele para 2022. O Grêmio ainda tem chance de se salvar, mas, independentemente de se salvar ou não, Wagner Mancini não deve permanecer no comando técnico da equipe. O Mancini, que está ainda em São Paulo, ele teve um assunto pessoal para resolver, a mãe do treinador acabou falecendo, ele fica em São Paulo para fazer essa movimentação de velório, se despedir e tudo mais. Ele retorna depois ao Grêmio para pensar a equipe que vai a campo contra o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que deve ser reserva, já que o Galo é campeão brasileiro e tem a Copa do Brasil pela frente. É uma semana muito delicada para o Grêmio, é uma semana que vai decidir qual vai ser a temporada de 2022 para o Tricolor, portanto, é um momento de muita cautela, é um momento do torcedor ter ainda um pouco mais de paciência, porque agora não depende mais do Grêmio. Certo, pessoal? Essas são as principais informações dessa terça-feira. A gente acompanha Grêmio e Inter no decorrer da programação da Bandeirantes e a gente se vê nesta quarta-feira para projetar tudo o que vem por aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. Beijo vocês!